E aí meus amigos do YouTube, beleza? Bom, quem já acompanha o canal há um tempo sabe que eu gosto de trazer alguns jogos indie pro canal Principalmente de desenvolvedores aí que não são tão famosos Pessoas que criam mesmo assim em casa alguns jogos E eu tô trazendo um jogo aqui, ele é um Slender, ele é um projeto de um novo Slender E bom, vocês sabem que Slender é um clássico e que Slender dá susto pra caramba né Então bom, já que esse canal também é voltado pra jogos de terror Eu decidi trazer esse projeto desse Slender, desse rapaz aí que eu não conheço Porém que eu já considero pacas, só porque ele criou um Slender E eu gosto de Slender e provavelmente vocês também já viram alguém jogando Slender e também gostam Então sem mais enrolação, bora dar um start aqui Deixa eu aumentar até meu som aqui porque o bagulho é louco né Vamos dar uma conferida nesse projeto dele, é uma demonstração ainda do jogo Ó, mas a ambientação tá bem bacana, ela é criada em... No motor gráfico da Unreal E Unreal e a Unity Opa, hi I see you, sai fora, você não me viu, sai fora Sai fora Olha os passos do Slender atrás de mim mano Caraca, esse jogo é cabuloso na moral Bom, pelo menos o Slender avisa quando tá perto né Da última vez ele não avisava Bom, vocês sabem que a Unity e a Unreal, elas são meio que... Opa, don't look Or it takes you Não olha ou ele vai pegar você Tá, como eu pego a carta Peguei, é o E Puta, a lanterna tá acabando Sempre olhando, ele não tem olhos Sabe que a Unreal, que a Unreal e a Unity, elas são muito boas né E a maioria desses jogos indie são criados nesses motores gráficos Vamos embora continuar aqui então Merda Você não me viu Você não me viu Ai meu Deus, o Slender ali Corre Caraca, era bem que eu não olhei pra ele, eu vi de relance Dessa escada aqui Caraca, é um labirinto essa bosta mano Você não me viu Puta que pariu, ferrou Tamo encurralado Agora ferrou Ai meu... Puta que pariu Susto Nossa mano Bom, voltamos aqui com o joguinho Bom, prometo não gritar, beleza Eu vou engolir o choro É porque esse jogo é embaçado mesmo Mas eu gostei Eu gostei da versão desse rapazinho que criou Porque ele colocou um chão de madeira Que é um pau Brasil O cara gastou dinheiro no chão E não gastou nos móveis Mas beleza Deixa eu correr de Slender aqui Esse ser maligno Que só surgiu por causa da internet Porque como todos sabem A lenda do Slender surgiu De umas fotos em preto e branco Que algum rapazinho fez uma montagem E colocou um Slender de fundo né Em fotos de crianças no parque Mas beleza Você foi bem criativa parceiro Ó Por causa de você Nós temos esse jogo bacana Ai É o E aqui que pega a cartinha Bom, vou subir Opa, aqui eu não vim hein Aqui eu não vim Será que tem alguma coisa aqui em cima? O cara gastou dinheiro Nesse chão de pau Brasil Mas não colocou móveis na casa E quando você corre Dessa trimelicadinha Com a cabeça né Nós estamos tranquilos Deixa eu vir nesse andar aqui Ver se tem mais cartas Do nosso querido amigo Slender Meu Deus do céu mano Jogo assim é muita tensão mano Jump scare Pulo sustos Como já dizia meu amigo Da jogatina do barão Pulo sustos Jump scares Ah, ele tá aqui atrás de mim Corre Felipe Por que que você não corre? Ah Tô morto Eu aperto o shift O cara não corre Maldito do inferno Peguei Não tem saída Tem Ah, o cara cansa também no jogo Ah, o Slender tá atrás de mim mano Ah O cara se teletransporta agora também Corre Berg Meu Deus do céu Ah, ele tá ali Olha que maldito Ele te vê sem os olhos Bacana Não sei como ele faz isso Mas É bacana Bom, a gente percebe Que o jogo não tá completo Porque tem esses quadriculados ainda Mas bacana, bacana Gostei Jogo indie aí pra quem quiser Ai meu Deus do céu O Slender atrás de mim Gamejolt.com.br .com só É um site gringo Mano, eu vou Eu vou Vou dar uma olhada nesse Slender Ai meu Deus Eu não consigo mais correr mano Ah, não dá mano Já era Bom, pelo menos eu não vou tomar susto né Eu sei que ele tá atrás de mim Sem malícia Por favor Seus mentes pervertidos Olha, tem pau Brasil até no teto E aí Slender Beleza? Essa gravatinha é vermelha Estilo italiana Terninho bem cortado Tô ligado Slender Tô ligado que você É da moda Vamos dar uma analisada Nos trajes do Slender Cadê ele? Olha lá Terninho bem cortado Um rapazola De 2 metros de altura 2 metros e 20 Aproximadamente Mas tem estilo Slender Tem estilo Não é um completo idiota Vamos seguir aqui Slender é estiloso mano Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Né Slender Meu amigo Por que você tá me seguindo? Pode parar de me seguir já Tô tentando achar As cartas Que o senhorzinho Colocou aqui Você não deixa Eu acho que estou andando Em círculos Deixa eu vir pra esquerda Aqui Só espero não cair um labirinto Esquerda de novo Puta merda Agora o Slender sumiu Por que o Slender Segue a gente Né mano? Você já parado pra pensar? Por que? Porque é o seguinte O Slender segue a gente Nos jogos antigos Até ela fica Chuviscada E meio que você Você não morre no jogo Tipo Só aparece a cara dele E o jogo acaba Será que ele só quer brincar Com a gente? Será que o Slender Ele é Ele não tem amigos Coitado mano Agora eu tô com dó Na moral Acho que é isso O cara não tem amigos Ele só quer brincar mano Me ajuda Eu te ajudo Você me ajuda Ó A música mudou Eu te ajudo Você me ajuda Opa Parou a música É um cara incompreensivo mano Só porque ele tem Dois metros de altura Com os braços Que chegam até o chão E que ele Supostamente Rápida Crianças Eu acho que isso é Tudo mentira Os caras só querem Deturpar a imagem Do Slender Que é uma boa pessoa Só quer ajudar As criancinhas No parque Empurrar elas Na gangorra Olha Ele está transportando Nada mano E eu não consigo mais correr Eu acho que eu vou morrer agora Beleza Morrer Bom Então esse foi o Slender Este projeto Eu acho que o criador SD 3N Bom Eu gostei desse jogo Eu acho que tem potencial Para ser um novo Slender Como alguns outros jogos Do Slender E o legal desse jogo É que a gente consegue Fazer algumas reflexões Sim ou não Sim conseguimos Slender É uma boa pessoa Sim ou não Então né Vai ficar aí no ar Vou jogar aí no ar Se vocês quiserem Vocês pegam e pensam Então é isso Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Que ajuda bastante Mesmo clichê Que todo mundo fala Para se inscrever no canal Talos e talos e talos Então é isso É nóis Valeu Até a próxima Tchau